a vida. Não somos nós que estamos dizendo isso, é a ciência. E o Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina vai julgar hoje o recurso da defesa de Fabiano Kipermae. Lembram dele? Aquele rapaz acusado de matar cinco pessoas numa creche de saudades no oeste do nosso estado. Paulo Miller está chegando e vai trazer detalhes para a gente, porque o julgamento desse recurso da defesa vai acontecer aqui na nossa capital. Não é isso, Paulo Miller? Muito bom dia para você. Isso mesmo, Márcia. Muito bom dia para você, para quem está cedinho com a gente. Vale lembrar que esse julgamento, bem como você falou, é o julgamento de um recurso, Márcia. Não é o julgamento propriamente dito do acusado, não é o júri popular dele. Então, os desembargadores vão avaliar um recurso que, em primeira instância, o pedido dessa apelação da defesa havia sido negado em fevereiro e depois ele foi autorizado. Então, os desembargadores vão avaliar essa apelação da defesa para tentar, aí, justamente, fazer um novo laudo de sanidade mental do acusado. Então, esse julgamento desse recurso acontece, vai ser realizado daqui a pouquinho, a partir das nove horas da manhã. Aqui, só os desembargadores participam dessa etapa do processo. Nem o acusado, nem o advogado de defesa, nem o promotor, nem o juiz lá da comarca de Pinhalzinho, que está à frente desse processo, participam dessa etapa. Logo depois do julgamento, então, esse processo, ele retorna para a comarca de Pinhalzinho, que é quem está à frente desse caso, que está tramitando também em segredo de justiça. Vale lembrar que o processo, por conta do julgamento dessa apelação, ele está suspenso desde o dia 4 de março. Então, não há uma data para o julgamento em si desse acusado, se ele vai ser levado a júri popular, não tem uma data ainda para isso. Então, vai depender do avanço dessas etapas. Então, como eu falei, logo depois do julgamento, tudo retorna lá para a comarca de Pinhalzinho.